Oi pessoal, tudo bem? Sou Márcia Yoshimoto, estou aqui no Japão, em Suzuka Estou aqui no fechamento das eleições Aqui ainda no local onde foram feitas as eleições Aqui em Suzuka, na Escola Alegria de Saber E aqui nós temos o fechamento do boletim de urna Nós estamos aqui Nossa amiga aqui está bem empolgada Ele está tirando umas fotinhas ali E nós vamos mostrar para vocês de antemão O resultado que deu nas urnas aqui em Suzuka, no Japão E olha aqui, obrigada amigo Nós temos aqui a votação Os que votaram na sessão eleitoral 264 264, nós estamos aqui fazendo as apurações Ciro Gomes, 20 Fernanda Haddad, 4 Henrique Meirelles, 3 Vera, 3 Vamos lá, Marina Silva 1 voto Álvaro Dias, 15 João Amoedo, 11 Geraldo Alckmin, 20 Guilherme Boulos, 1 Cabo Daciolo, 3 Jair Bolsonaro, vota aí, vota aí, vota aí Quanto que deu? 322 Yeah! Yeah, de lavada Vamos lá, agora lá na segunda Na segunda Sessão 265 Vamos lá Ciro Gomes, 20 Fernanda Haddad, 5 Henrique Meirelles, 4 Vamos pular Marina Silva, 5 Álvaro Dias, 15 João Amoedo, 12 Geraldo Alckmin, 14 Cabo Daciolo, 5 Jair Bolsonaro, 315 Yeah! Vamos lá, agora na outra aqui Na sessão 266 Vamos lá Ciro Gomes, 17 Fernanda Haddad, 8 Henrique Meirelles, 3 Voltando na live Marina Silva, 7 Álvaro Dias, 22 João Amoedo, 9 Geraldo Alckmin, 10 Cabo Daciolo, 5 Jair Bolsonaro, 358 558 Yeah! Vamos lá, de novo aqui Vamos na sessão eleitoral 2, 4, 5 Ciro Gomes, 18 Fernanda Haddad, 10 Henrique Meirelles, 1 Vamos pular aqui Pra você ficar curioso Marina Silva, 1 Álvaro Dias, 9 João Amoedo, 16 Geraldo Alckmin, 15 Cabo Daciolo, 4 Jair Bolsonaro, 307 Yeah! Vamos lá, agora na outra aqui Gente, 267 Vamos lá Ciro Gomes, 24 Fernando Haddad, 9 Henrique Meirelles, 1 Vera? Quem é Vera? É Vera Vamos lá, sei lá Quem é essa Vera? Vera? Nem entendi Eu também não sabia Que tinha Vera Marina Silva, 4 Álvaro Dias, 10 Emael, 2 Não é Nicoré? Ah é que tem uns Tem uns Vamos lá João Amoedo, 12 Geraldo Alckmin, 11 Cabo Daciolo, 4 João Goulart, 1 Jair Bolsonaro, 372 Gente de lavada Jair Bolsonaro ganhou aqui em Suzuka Tá aí? Suzuka ele já pode governar Vamos lá Agora eu não sei como ficou lá em Tóquio Hamamatsu, Hiroshima Em outros lugares Que foi Tchau, tchau